Olá amores, a parte do Senhor a todos, a gente hoje está aqui para mais um vídeo no canal como já viram no título do vídeo Vamos dar sequência aqui ao acervo de mesa posta de Viviane que já postou todas as partes de louça, talheres, copos, taças E já comecei aqui com a saga dos itens de roupa de mesa, tá? A gente espera que vocês gostem, já teve aí o acervo 8, é a parte 8 e hoje vai ser a parte 9, estou gravando dia 15 de outubro, tá? A gente ia gravar ontem, dia 14 no sábado, mas quem me acompanha, eu tenho falado que eu tenho levado minha filha para brincar com as priminhas Na minha terra natal, minha escada, fica mais ou menos 25 a 30 minutos de carro daqui para lá e ontem eu fui buscar ela, né? Então por isso não teve vídeo, mas hoje vamos dar sequência aqui no domingão, espero que vocês tenham um domingo super abençoado Por aqui está tudo certinho, graças a Deus, não esqueçam aí desde o início, deixa aquele like super aqui para mim, tá? Aquele like maravilhoso que ajuda muito aqui na divulgação do canal, o YouTube continua entendendo que vocês estão gostando E vai compartilhando, aproveita nesse compartilhando, compartilha também com as suas amigas Que você sabe que gostam desse universo de mesa posta, que gostam desse universo de dona de casa Compartilha, tá gente? Comenta aqui para mim o que vocês estão gostando, o que vocês estão achando O que vocês mais gostaram, se você tem igual, enfim, interaja aqui comigo nos comentários Está sendo muito corrido para estar conseguindo conciliar todos os comentários Mas eu fico feliz demais quando eu leio, tá gente? Se vocês pudessem ver a cara de felicidade que eu fico quando eu vejo com a metade de vocês Que eu sei que é sincera, que eu sei que estão acompanhando Eu fico muito feliz mesmo, tá certo? Se eu esquecer alguma coisa eu vou falando no decorrer do vídeo E hoje vai ser continuação a da parte de lugares americanos Eu mostrei no vídeo anterior, foi suplar, vou ver se eu deixo uma fotinha aqui para vocês Suplar e lugares americanos, aqueles que tem as capinhas de colocar nas bases E hoje vai ser os redondos, os retangulares Para ir a gente dando sequência que ainda tem bastante coisa, tá gente? Então é isso, bora lá Só lembrando que esses vídeos, na verdade, eu vim trazer, né? Porque já tem, acho que há um ano mais ou menos atrás Eu postei o meu acervo Mas graças a Deus vocês gostam tanto que algumas pessoas sugeriram Eu vim trazer, né? Mostrando esses itens E aqui estou, que eu gosto que vocês interagam, dêem sugestões Para eu vir trazendo conteúdos que agradam a vocês Então é isso, vamos falar, vamos continuar Porque senão Viviane continua aqui, tá lá, tá lá, tá lá, Viviane Fala que é uma beleza Vamos lá, amores Eu vou começar mostrando dois itens que eu esqueci Que faz parte também do meu acervo de mesa posta Porque eu uso demais Gente, essa garrafa térmica aqui está toda arriscadinha É da Tapoe Porque eu uso demais essa bichinha Amo essa garrafa demais Eu estou pensando quando ela estiver numa situação Que eu não fique muito bonito a mesa Porque eu amo muito essa garrafa Maravilhosa, está toda arriscadinha Mas faz parte, né? Do meu acervo, uso muito E na verdade eu só lembrei das garrafas Porque vi o vídeo da Nath Brasil Para quem não conhece Eu vou deixar a fotinha do canal da Nath Está sempre por aqui Estou muito feliz de ter ela aqui Acompanhando aqui os meus vídeos Viu, Nath? Cheiro para você Muito obrigada Que Deus continue abençoando o seu canal E ela está postando as peças do acervo também Vou deixar a fotinha aqui do canal Que eu sei que algumas meninas já estão acompanhando Ela também já foi retribuir Então isso é que é bacana A gente está aí ajudando umas às outras, né? Com o que a gente gosta Então se é o universo que a gente gosta A gente vai mesmo Então, Nath, lembrei por sua causa E aqui, essa outra aqui também vermelha Que também é da Tapaué Porque eu sou consultora, gente Então a pessoa comprou logo duas, né? Essa aqui eu já usei bastante aí Nas mesas de Natal Enfim, na decoração do dia dos namorados Eu deixei no cantinho do café Então foi isso Então foram essas duas garrafas aqui Agora eu vou mostrar o restante Que é o que importa Eu vou começar mostrando as pecinhas que eu já fiz Vou começar pelos mais simples, tudo mais E vamos depois para os mais bonitinhos, enfim Eu vou começar, gente, com esse kitzinho aqui Que foi o mesmo que fiz, tá? Agora para o São João desse ano Não está perfeito Foi tudo com cola Eu comprei o tecido Comprei as fichinhas Está vendo? Tem alguns fiapinhos aqui desfiando ainda Mas eu uso demais, tá, gente? Isso aqui uso muito Até na mesinha, sim Já usei sem ser mesa de festa junina Então eu fiz esse trilho de mesa aqui Para estar combinando com os lugares americanos Fiz os guardanapos Mas os guardanapos vão ficar para outro vídeo Como eu falei Eu dividi porque senão não tem como Fica um vídeo muito longo E aí, gente Eu fiz também os lugares americanos redondos Não é perfeito É cheio de falhas, né? Então, assim Eu fiz só porque eu sou daquele tipo curiosa Eu gosto de inventar Acabei fazendo aqui quatro peças, certo? Então são quatro lugares americanos redondos Olha só, gente Bem bacana mesmo Não está perfeito como eu falei Não é de nenhuma profissional Mas que ficou muito bonitinho a mesa Infelizmente, há muitas peças aqui Eu não tenho foto mais na galeria Então não vou ter como mostrar Mas tudo isso tem vídeo aqui no canal Faz um tour Conhece bastante aqui o canal do Viviane Silva, tá? Então aqui eu comprei essa fechinha Para ficar mais discreto Esconder a falha, né? Que é como é tudo com cola E eu fiz esse aqui, ó, gente Tá vendo que não é perfeito Mas que eu gostei muito Então eu comprei a juta Comprei o tecido Fui cortando Fiz as bandeirinhas E fiz aqui um kitzinho Para quatro lugares E ficou muito bonitinho a mesa, tá, gente? Ficou muito bonitinho mesmo Quem assistiu aí os vídeos gostou bastante Então foi isso aqui Fiz o trilho e os guardanapos Que vocês veem no próximo vídeo, certo? E, amor De vez em quando eu acredito Que vou pausar Não só para pegar mais peças Mas hoje, dia 15 Aqui a Associação dos Moradores Vai estar comemorando o Dia das Crianças Então o carro de som Está desde cedo Gritando aqui pela rua Então, mas eu não vou deixar de postar esse vídeo Porque eu quero terminar essa sequência Do meu acervo Para começar a trazer, né? A rotina normal aqui Dos vídeos com vocês, certo? Então, amor Eu fiz essa outra lindeza aqui Que eu sou apaixonada Olha só Eu sou apaixonada Esse aqui ficou mais bonitinho, tá, gente? Ficou perfeito Deixa eu pausar Ai, gente Está o barulho ainda Mas o carro está um pouquinho mais longe Eu vou falar um pouquinho mais alto Então, continuando Eu comprei a juta Comprei esse biquinho E também colei todos Usei várias mesas aqui De Páscoa Cristã Gente, ficou muito lindinho Mas já usei outras composições De outros tipos de mesa também E esse aqui também Eu fiz um kit com quatro, tá? Então foi um Dois Três Quatro E fiz o trilho também A juta que sobrou Eu fiz o trilho Gente, esse trilho ficou tão lindo Eu usei nas mesas de Páscoa também Normal, tá, gente? De coelhinho Ó, coloquei esse detalhe aqui Para poder ter um acabamento na ponta Comprei essa cianinha aqui Bem rústica Para colar E como é de juta Gente, não tem problema De ficar um pouquinho assim Ó, eu não me incomodo com isso Mas eu fiquei muito feliz E orgulhosa de mim mesma Porque ficou um trilho muito bom Aqui a juta Eu tive que emendar, ó Porque não dava Para fazer o comprimento todo E aí no meio Eu fiz essa estrelinha aqui Com a cianinha que sobrou também Para não mostrar que foi uma emenda, tá, gente? Mas olha só Fica tão lindo a mesa Gostei bastante Depois eu vou só pegar a tesourinha Para ir tirando esses fiapinhos Porque como faz um tempinho que está guardado Mas esses lugares americanos Eu estou sempre usando, tá? Esse daqui também O trilho Mesa de churrasco Mesa do dia dos pais Eu usei também Enfim, gente Dá para você usar a criatividade Agora eu vou mostrar Umas peças maravilhosas Que foi de uma inscrita do canal Que eu tive o prazer de conhecer Que mora aqui na minha cidade Não sabia que era aqui E aí a gente conversando nos comentários Eu descobri que era da minha cidade Já me encontrei Tem vídeo aqui no canal com ela E, gente, ela fez para mim Uma senhora de 82 anos Dona Maria Dona Maria, meu amor Cheiro para a senhora, viu? Muito obrigada Eu amo esse kit Maravilhoso Com certeza eu vou estar usando Aqui nas mesas de Natal Porque super combina Esse verde com branco e vermelho Gente, olha que coisa linda Toda a mão, tá, gente? Ela mesmo que faz Essas lindezas Olha isso, gente Olha o capricho disso aqui Dona Maria A senhora é demais, viu? Muito obrigada mesmo Beijo para a senhora E beijo para a Ivanilda E para a Fernanda também Então ela fez esse kit com quatro, gente E fez o paninho também De colocar na tampa do fogão E fez outro pequenininho Mas aí está guardado Eu uso esses daqui Mais mesa posta Vou ver se acha o fotinho Aqui da mesa que eu fiz, gente De manguzar A Lady estava aqui em casa Que a Lady foi conhecer ela comigo E aí, gente Ficou linda demais a mesa, tá? Muito bonita E ela fez um kit com quatro Um, dois, três, quatro Eu sou apaixonada nesse kit Muito linda Ela sabe que é um verde Então ela trabalhou em cima Desse verde aqui Ficou maravilhoso Aí, continuando, amores Eu vou mostrar logo para vocês Esse trilho aqui, né? Que eu mostrei no Desse último vídeo do acervo, né? Dos itens de mesa posta Mostrei os lugares americanos Que são as capinhas da base MDF Com essa estampa aqui De cachorro quente E aí, também vem o trilho Como eu tinha falado Os guardanapos eu mostro Num outro vídeo É aquele material Walkforce Um acabamento muito bom E é um trilho de 40 40 de largura Por 1,40 de comprimento Tá, gente? Olha só Então foi esse trilho aqui também Que veio no kit E é da lojinha Como eu falei Magnolia Home Que vende tanto pelo Mercado Livre Como também pela Shopee E eu comprei pelo Mercado Livre E chegou super rápido Aí, continuando aqui Eu vou mostrar esses bem basiquinho aqui Gente, ó Que aí eu vou até tirar ele Dali do acervo, né? Vou trazer ele mais pra cá Pra usar mais no dia a dia Que tá precisando Tá com a manchinha aqui Mas como ele é emborrachado Protege muito a mesa Como vocês sabem Eu não tenho o hábito de estar usando toalha Eu pretendo ter Me acostumar com isso Mas enquanto isso Eu uso muito Por isso que acaba manchando Porque pra proteger a mesa E desse aqui eu tenho quatro Foi na Leipzig Já faz um tempo Foi muito baratinho Gente, foi seis reais Esses quatro aqui Então eu tenho esses quatro Mas vou trazer pra cá Pra o dia a dia E tem essa lindeza aqui Que quando eu fui comprar Só encontrei dois Tem mesinha aqui Posto no canal Todos eles, tá, gente? Tem esse frufru aqui E é tipo aquele material Parece um linho Mas tem uma transparência, sabe? Um acabamento bordado Tem essa renda aqui, ó Que é um... Ai, gente É um beige Puxando pra um dourado E aqui Essas flores Marsala Nessa cor Marsala Aqui toda bordada, gente Linda demais Esse retangular E desse aqui Eu só botei duas peças, tá? Porque eu só tinha duas Mas eu gostei tanto Que acabei trazendo Não tem várias mesinhas De café da manhã de Natal Enfim Tenho esses dois aqui Aí, gente Continuando com os mais simplesinhos também Eu tenho esse Que eu uso horrores Foi um dos meus primeiros Lugares americanos Que eu comprei Esse de plástico aqui Que é bem basiquinho Mas que combina com muita coisa Mesa de churrasco Mesa de... Gente, inclusive A minha primeira mesinha De Páscoa Cristão Foi com esse lugar americano Ficou muito bonito, tá? Ficou bem rústico mesmo Muito lindo Imitando aí o tronco de madeira, né? Por isso ele é todo irregular assim E desse eu tenho quatro unidades Pra tendo comprar até mais dois Porque como são bem básicos Né, gente? É só passar um paninho Já tá limpo Fica mais fácil, né? Pra você montar ali Uma mesa mais rápida Mais informal E eu gosto muito dele, tá? Eu gosto demais Então tem esse Aí eu botei esses daqui Olha que lindo, gente Nesse tom de rosa Um rosa bem bebê Cintilante E esses pompons aqui Quem me acompanha Sabe que foi eu Que comprei os pompons E colei Olha só Saí colando os pompons Que foi uma mesa Que eu fiz De aniversário Pra raíça Desse ano, tá? Foi no mês de março Ela que faz aniversário E aí eu quis fazer Um diferencial E coloquei esses pompons Aqui Fica muito lindo, tá? Usei mesas de Páscoa Também Muito bonito mesmo Nesse aqui eu tenho quatro E aí eu coloquei nos quatro Olha só Dá pra colocar em outras coisas Só é combinar o fitilho do pompom E aqui eu só fiz colar Ficou muito lindinho Então vou ter esse daqui Quatro Aí se tratando desses redondos ainda Eu vou ter esse daqui Que eu acho lindo demais Gente, olha que isso É um tom, sabe? De palha Aquele tom de areia, né? Muito bonito Ele tem um leve brilho Mas não dá pra ver muito no vídeo E na borda ele tem esse trançado Muito lindo Esse kit eu comprei Foi na Shein Gente, eu amo esse kit Ele é muito lindo Olha isso Tem muitas mesas aqui no canal também Muitas mesas O que eu achar foto Eu deixo pra vocês Mas lembrando que Desde o início Eu já vou deixar Todas as fotos Da parte do acervo Da parte 1 Até a de ontem Do dia 14 No caso Do dia 13 No caso, né? 14 foi ontem No sábado Tô gravando dia 15 Então até o dia 13 Eu vou estar deixando As fotinhos pra vocês aí E esse aqui também Eu vou ter um kit com 4 1 2 3 4 Ai, gente Apaixonada De minhas coisinhas Amo, amo, amo E ainda da Shein também Eu vou ter esse daqui Que eu comprei Olha que lindo, gente De juta Muito lindinho Ele tem esse babadinho Na borda Ó, tá vendo que a juta Sempre tem umas imperfeições Mas fica muito lindo a mesa É um lugar americano redondo Olha só Aqui atrás ele tem um plásticozinho Que é pra proteger Olha, gente Muito bonitinho, né? E desse aqui também Eu comprei 4 2 3 4 E foram aí Tá, gente Na Shein Lembrando que os lugares americanos Convencional Geralmente tem 38 cm, tá? E aqueles que são a base Tem 35 E o estuplar Geralmente tem aí De 32 a 33 cm Então Eu acho interessante Passar essas informações Também Agora Deixa eu só pausar Pra pegar mais uns itens Vamos lá, amores Já deixaram o like de vocês Se não é inscrito Se inscreve no canal Ajuda essa família a crescer, gente Venha pra cá Tens a tempo Vocês vão gostar bastante Tem muito conteúdo variado Então se inscreve E ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo E se chegou até aqui Ainda não deixou o like Aproveita Meta o dedão Um like aí Deixa esse like pra mim, tá? Isso me anima demais Ela tá sempre trazendo Conteúdos pra vocês Continuando Eu vou mostrar Esses lugares americanos aqui Que são as folhagens Ele é no prata Tá, gente? Essas folhagens Que eu acho muito bonita Deixa eu pegar só um Pra mostrar melhor Que ela fica mais vazadinha Olha Tá vendo, gente? E até se quiser usar Nesse tipo Quase um cinza Um branco gelo Também desse lado Dá pra usar E é uma folhagem Muito bonita, tá, gente? Eu acho essa folhagem linda E por incrível que pareça Eu ainda não trouxe mesinha Com ela Mas pretendo Tá trazendo aí Por esses dias Quem sabe, né? Quem sabe não rola hoje Dia 15 Um almocinho Com essa Com esse kit aqui Quem sabe? Vamos ver aí, tá? Você pode estar com certeza Se der tempo Eu ainda não fui pro sítio Eu ainda não fui pro sítio hoje Pretendo não ir Porque hoje eu tô bem cansada Tem muita coisa Vou estar em ordem Então talvez eu trago Pelo menos só a mesinha Pra compartilhar com vocês Então, gente Olha só Foi um kitzinho também Com quatro Dois Com mais dois aqui, ó Ui Caiu Viviane baixa e pega Então quatro, tá? Foram quatro desses daqui No prata E aí A pessoa comprou quatro Também no rosé gold Gente No rosé gold Desse daqui Já tem vídeo aqui no canal Que eu fiz várias opções De mesa posta Pra outono Então eu usei Essa folhagem aqui linda Que também você pode usar Nesse tom mais fosco Sabe? Que não tem brilho Um rosé mais opaco Mas fica muito bonito É igual aquela prata, né? Um lado tem o brilho, né? Pra realçar E o outro lado Sempre mais fosco Então essa folhagem Eu acho muito bonita Por isso que eu comprei Essas duas opções Tem no dourado também Mas aí eu quis Essas duas opções, tá? Gente, olha só Eu tenho esses dois iguais Né? Só muda a cor E aí Se tratando aí Desse material de plástico Eu tenho esse Que eu uso muito Também foi um dos meus primeiros, né? E aí Quem me acompanha Já viu bastante Esse aqui foi Da Leibisquit É um retangular Eu tenho preferência muito Pelos retangulares Pelo fato que eu ocupo Menos espaço, tá? Gente O retorno Ele pega muito A borda da mesa Mas também tem bastante Então é uma coisa De ter Pra tá variando mesmo Então esse daqui Eu acho lindo É uma renda plástica Ó, gente Que linda Um desenho muito bonito E quando coloca a mesa Fica muito bonito Aqui é mais áspero Mais fosquinho, né? Que é pra não tá Deslizando a mesa E a parte de cima É mais lisinha Mas olha que lindo, gente Um tamanho maravilhoso Pra pegar todos os itens Copo, taça, talheres Enfim Os pratos Então desse aqui Também vou ter quatro Foi da Leibisquit Como eu falei Dois Três Quatro Então foi esse aqui Tô colocando tudo por aqui Já já eu reorganizo O bom desses vídeos É que eu tô conseguindo Reorganizar melhor Certo? Agora eu vou mostrar Esse kitzinho aqui Que também foi da Leibisquit Que são panos de copa, gente Que aí eu não comprei Pra função de pano de copa Eu comprei Pra usar como lugar americano E dá super certo Tem muitas mesas aqui no canal Várias mesas Aí até de dia dos pais também Né? Eu dobro ele ao meio assim E fica um tamanho bacana Então tem essa estampa aqui Que é um fundo branco Com vários monumentos turísticos Tem o Cristo Redentor A Torre Paris Torre Pisa Enfim, gente Muitos monumentos mesmo, tá? E aí Ele é assim, ó Desse tamanho Tá vendo que é um pano de copa Mas aí eu uso Como eu quero, né? Se um dia eu enjoar Eu boto ele pra função dele Mas no momento Eu uso só como lugar americano Tanto é que tem a opção aqui De pendurar Então eu comprei dois desses daqui Que ele vem um mesclado Ele vem uma cor preta E uma branca Então eu comprei dois Pra poder eu mesclar Sempre eu coloco um preto E um branco E assim eu faço Revezando Fica muito bonito E esse daqui Ele tem o fundo preto Com o mesmo monumento turístico, tá? Só vai mudar o fundo aqui Que um é fundo preto E o outro é o fundo branco Então fica uma mesa Bem masculina Fica muito bonito também Então eu tenho aqui Um kitzinho, ó Um quatro Cada kit vem dois E foi isso Agora continuando Eu comprei esse aqui A menina Aqui da minha Da minha rua mesmo E aí já faz tempo também Foi lá quando eu comecei Esse lugar americano aqui Que é um kitzinho, gente Bem complexo também Mas guardanapos Os porta guardanapos Vou deixar pra outro vídeo Embora foram só as argolas Daquela de madeirinha Bem simples Que foi só como um brinde mesmo Então eu tenho esse daqui Que tem essa estampa Esse fundo branquinho Na verdade é um off-white Com essas folhagens No costela de Adão De várias cores No verde No marrom E no azul Olha que lindo, gente Muito lindo E ele é dupla face O outro lado Ele é todo azul E desse aqui também Eu vou ter um kitzinho Com quatro Dois Três Quatro Foi isso aqui Aí agora eu vou mostrar pra vocês Um outro kitzinho aqui Que também foi da Lepisque Que é esse lugar americano aqui A gente tinha no branco E tinha nesse begezinho Eu preferi o bege Então ele tem franjinho aqui Gostei muito desse kit Tava muito baratinho Quando eu comprei Como não faz muito tempo Eu lembro Foi R$9,99 R$10,00 Eu achei bem baratinho Então como eu falei Tinha na cor branca E aí eu comprei Nesse begezinho aqui Comprei quatro Dois Três Quatro Tá Então foram esses aqui também Da Lepisque Da Lepisque Foi isso Tá gente Agora eu vou mostrar pra vocês Um outro aqui Que eu já ia esquecendo Da parte daqueles Material mais plástico Que foi esse daqui Gente Olha que lindo Eu comprei Pra mesa de dia Dos namorados Desse ano E aí Comprei também pensando Por isso que eu sempre falo Compre as coisas pensando Na utilidade No que você já tem No projeto Assim Vamos dizer Que você pretende Tá usando Montando na sua mesa Então eu comprei Pensando nas mesas Já de Natal Também Fazer umas composições aqui Ele tem esse detalhe Todo irregular Tá vendo gente Os menores Outros maiores Ele é assim mesmo E ele é aquele vermelho Bem bonito Tá gente É um vermelho Meio cintilante Muito bonito E como eu falei Os de plástico Sempre por trás Eles são fosco E olha que coisa Mais linda Gente Então desse daqui Eu comprei dois Pro dia dos namorados Depois voltei Comprei mais dois Então foi isso aqui Dois Três Quatro Lindíssimas mesas Já tem aqui no canal Com esse kitzinho E agora esse kit maravilhoso Aqui que foi presente Da minha amiga Da Lady Do canal Lady Que tá fregonçado Vou deixar a foquinha Passando aqui Que é esse kit de hortência Com os guardanapos Com o porta guardanapos Mas hoje eu tô mostrando Só os lugares americanos Olha que lindo gente A estampa de hortência Nesse retangular Um acabamento maravilhoso Gente É lindo demais esse kit Apaixonada nele Então ela me deu esse kit Com quatro Um Dois Três Quatro Foi isso Agora vamos mostrar aqui Os kitzinhos Da Yashuelo Que eu estou apaixonada Comprando sempre Comprei essa toalha de mesa Que eu ainda não mostrei Quer dizer Mostrei no vídeo de comprinhas Ainda não usei na mesa Mas pretendo trazer Mesinha posta Usando as toalhas Tá gente Deixa só me adaptar Mas eu tenho certeza Que vai ficar lindo Ela é um fundo begezinho Com esses detalhes Mais terrosos No laranjinha Vai clareando aí O tom do laranja Pra um marronzinho Gente Essa toalha é lindíssima É uma toalha Que veste mesa aí De seis a oito cadeiras Tá E nas pontas Ela tem esses Fufu Aqui nesse laranja Olha que lindo E eu tenho muitas coisas Que combinam É só o hábito Que eu não tenho mesmo Sabe De usar a toalha mesa Mas vocês vão ver Futuramente Eu não comprei Pra deixar de enfeite Não Tá Então tá Porque essa toalha Foi da Yashuelo E aí da Yashuelo Esse lado Tá E ele tem esse detalhe Eu quis pegar Eu quis pegar Como é que fala Eu não gosto De guardar Como a gente compra Porque ele muito Enroladinho Como ele vem Vai marcando muito Então eu deixo Ele abertinho Assim E aí pra finalizar Da Levis E essa lindeza Que eu ainda não usei Estou ansiosa Pra trazer uma mesinha Pra vocês Aqui com esse Olha só Que lindo Ele tem aqueles tons Pastéis Sabe aqueles tons Bebê Então tem um lilás Verdinho Rosinha Ai que lindo Gente Muito lindo E as coisas Da Levis Gente É muito bom Então tem uma pontinha Tem um pompom No verdinho E na outra pontinha Aqui Ele tem um pompom Roxinho Então é um lilás Na verdade E eu comprei Também os guardanapos Mas nos próximos vídeos Vocês verem Aqui por trás É assim E é um retângulo Lá Um tamanho maravilhoso Que cabe tudo E bem delicadinho Então desse aqui Também eu comprei Quatro kits Então aqui Eu tenho dois Três Quatro E amores Foi isso Tentei ser breve Aqui O máximo possível Quero que vocês Comentem aqui Pra mim Que vocês mais gostaram Tá É super importante Pra ir Até E se vocês também Quiserem Sugestões Aí Tá gente Deu uma enrolada Aqui Mas se vocês Tiverem sugestões De algum kit Desse aqui Que eu mostrei Pra vocês Se vocês querem Que eu traga Alguma mesinha Vocês falam Que eu trago Pra vocês Inclusive Eu vou deixar Uma fotinha Aqui pra vocês Que uma querida Sugeriu Um vídeo De mesinha posta Nos tons de preto Com vermelho E eu trouxe Aqui usando Esse vermelho Que foi pra Selma De Minas Gerais Se eu não me engano Se eu tiver errada Selma me corrija Aqui Tá certo Mas aí Eu trouxe Sugestões dela Então se vocês Quiserem De repente Que tem algum kit Ah Entrar uma mesinha Com tal kit Que você mostrou Comenta Que eu trago Pra vocês Mas é isso Amores Cheiram no coração Fiquem todos Com Deus E até o próximo vídeo Tchau Obrigado.